Música Música Agora sou, sou mulher polícia E hoje comigo já ninguém se mete Se alguém vier, vai cá com a malícia Só me pedir carícias Pegá-lo do castelo Do castelo Do castelo Do castelo Pegá-lo do castelo Do castelo Do castelo Do castelo Pegá-lo do castelo Do castelo Do castelo Do castelo Agora sou, sou mulher polícia E hoje comigo já ninguém se mete Se alguém vier, vai cá com a malícia Se apriu, querí, querí, querí Do castelo Do castelo Nunca se ele, 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 nunca se ele.